Bom dia! Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Hoje chegamos ao final da pré-jornada espiritual buscando o Espírito Santo. E nesses 21 dias que estivemos juntas, aprendemos muito. Conhecemos melhor o Espírito Santo, entendemos melhor a necessidade que temos do Espírito Santo. Falamos sobre promessa, sobre as condições para receber a promessa e que o Espírito Santo espera uma entrega de todo o coração, dos dons para os que obedecem a Deus. Falamos de andar em acordo com o Espírito Santo, falamos sobre a obra que o Espírito Santo fará naqueles e naquelas que dê lugar a Ele. Lamentamos ao estudar sobre a promessa não apreciada por alguns que professam serem cristãos. Entendemos sobre as condições básicas para ter vitória. Vimos que precisamos morrer para o nosso eu, para ganharmos a presença do Espírito Santo sempre em nossa vida. Vimos o Espírito Santo atuando na vida de Jesus. Vimos o Espírito Santo na palavra de Deus. Vimos que o Espírito Santo é a chave para o reavivamento. Tivemos a orientação de não extinguir o Espírito Santo. E vimos quanto isso é perigoso. Vimos também a necessidade que temos o Espírito Santo e atuante na vereira dos justos, que Ele exige submissão. Que o Espírito Santo nos é dado para uma obra missionária. Vimos o Espírito Santo atuante para afirmar em nós o caráter divino. Entendemos que Ele, o Espírito Santo, não é Deus o Pai, nem é Deus o Filho. Ele é Deus, Espírito Santo. Vimos como o Espírito Santo evidencia a conversão. Aprendemos que só os batizados no Espírito Santo vencerão. Porque nele há poder para dar vitória. Tudo isso nós vimos em 21 dias. Aliás, em 20, já que hoje é uma retrospectiva em 20 dias de tudo que aprendemos. Depois de fazer essa jornada, entendemos que precisamos aprender muito mais. Buscar o Espírito Santo. Sim, estarmos mais preparados. Estarmos com uma compreensão melhor de como podemos nos entregar na mão do Espírito Santo. Agora, sabemos toda a nossa necessidade, toda a profundidade que há no Espírito Santo. Essa jornada, além de nos trazer mais perto do Espírito Santo, nos ensinou a buscar mais o Espírito Santo e a entender a necessidade que temos. Também nos trouxe, todos os dias de manhã, uma atividade em nossa pessoal. Uma atividade onde nos encontramos a sós com Deus, para ouvir sobre o Espírito Santo. Para estudarmos as lições da Bíblia, para louvar a Deus e para dobrar os nossos joelhos em oração. Que Deus seja louvado e que nós possamos permanecermos nessa jornada em busca do Espírito Santo. Aguardamos vocês amanhã, no primeiro dia de jornada espiritual Primeiro Deus. E nessa jornada, nós durante 40 dias, iremos estudar e falar sobre a intimidade com Deus. Vamos ficar bem íntimos de Deus e vamos poder falar como Paulo falava. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Poderemos também andar com Deus, como o menor que andou. Podemos ter a fé de Abraão e podemos ficar felizes com os milagres de todos os heróis da Bíblia. Aguardamos vocês amanhã, na jornada Primeiro Deus. Até lá! Legenda Adriana Zanotto